Ei, artista, parabéns! É, tá bonito da lua! Outra mulher de areia! É, mulher de areia! Noso amor! Oh, terror! Oh, no! No! Oh, Jesus! Por que você puxou meu cabelo? Doeu, sabia? Nossa, você não devia ter feito isso. Não devia, por quê? Você só faz malvadeza comigo. Desmancha as minhas coisas. Eu vou lá, faço, você vem e desmancha. Não, mas você está confundindo, não sou eu, não. Quem faz isso é a Raquel, eu sou a Ruth. Mentira! Bom dia. Está me reconhecendo? Você é a Raquel? Eu sou a Ruth. Oi. Você é um artista mesmo, não é, Tony? Raquel, o da lua ali está lá no mar se afogando, o barco virou. Raquel, eu vim, corre lá, filha. Para quê? Como? Para quê, Raquel? Tu nada tão bem. Mas eu não vou, não. Quem mandou ele fazer fofoca com o meu nome? Ai, meu Deus do céu, Raquel, não tem ninguém esta hora na praia, ele pode morrer. O que você está acontecendo? Filha, o da lua, ele está lá no ar, está se afogando. Ele está gritando por socorro. Filha, o da lua, o da lua, ela te salvou. Mãe, tira essa luz. Tony, levanta um pouquinho. Natação? Ah, vamos. Eu vou tirar o sentido. Tira o sandálio. Eu vou aprender. Quem conhece os segredos da imaginação... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não peita os seus pescoços. O que foi isso? Você mentiu para mim. Eu não menti, não? Você mentiu, sim. Eu não menti, não. Você mentiu para ficar com ele. Eu não menti. Você roubou o mundo da rua. O que foi isso? O que foi isso? Você morre. Vá morrer. Morreu, não descarrega? O que é que não descarrega? O que é que ele não descarrega? Eu não me enganho, é? Socorro! Ah, que outra cidade? Acabou, você vai morrer! Ah, gente me enganou, agora você vai morrer! Um espirãozinho? Hum, com peixe? Então eu vou! Vamos embora! Volta! Fora da lua! Oh, já volto, tá? Não! Vem, Tony, vem com o meu boleto, vem! Eu falei pra Glorinha que você vai me levar no Rio de Janeiro no médico. Ah, é? E ela? Ficou feliz, contente. Ela falou que não vai contar nada pro seu Donato. Se eu tomar terra malvada, ele não gosta de mim. Tomara que tenha algum tratamento, né, Tony? Tomara. Eu não conheço nenhum médico de sarar a cabeça no Rio de Janeiro. Também não, mas a gente pergunta. É, a gente pergunta. E aí ele vai me sarar a cabeça. Se ele sarar a minha cabeça, vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Aí eu vou poder casar com você. Então, Tony, o que o médico diz? Não. Fala, Tony. O que ele te falou? Fala, Tony. O que ele te falou? Fala, Tony. Fala, Tony. O que ele te falou? Por favor, não pode falar com a Sonia. Rodinho, acorda. Abre o olho pra mim. Sou eu. Dói. Só eu que tô aqui. Só eu conheço a ser direito. Só eu sei que é você que tá aí, Rodinho. Ou eu fiquei nervoso. Quando eu ouvi o papo vir, eu pensei que foi, eu perdi o seu. Porque só você foi obtido, porque nada bem. Ele foi lá e buscou você pra mim. E aí Abertura O mar tem que devolver o corpo da minha filha, da minha Lutinha. A Lutinha não morreu. Ela tá viva. O Marcos levou-a pro Rio de Janeiro. Quem morreu não foi a Lutinha, foi a Raquel. O Marcos levou-a pro Rio de Janeiro. O Marcos levou-a pro Rio de Janeiro. Estava aqui no meu quartinho. Tinha nunca que voltar. Oh, 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 oh. Quem conhece os segredos da imaginação? Não se perde, nem perde a razão. Obrigado. 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 Vem cá. Vem. Tô uma tarde tão linda. E se a gente fosse até a praia? Eu te ajudo a catar conchinha. Que tal? Sim, nós fazia antes. É, igualzinho a gente fazia antes. Vamos? Só nós dois, Lúcia? Só nós dois. Vem. Vamos. Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde nem perde a razão Não precisa dizer De onde tirou As ideias que deixaram Não precisa ler? Obrigada.